Olá, eu sou o Bruno Bachur, Mr. Grande BH 2022, e estou passando aqui para te dar um recado. Hansenise tem cura e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. O concurso Mr. Brasil CNB 2022 está em parceria com o Mohan, que é um movimento social que trabalha com pessoas atingidas pela Hansenise. E eu, Mr. Grande BH, vim na Colônia Santo Isabel, em Betim, para conhecer a comunidade e conhecer também o trabalho feito pelo Mohan. A colônia foi fundamental no tratamento da Hansenise. No seu auge, quase 4 mil pessoas já foram tratadas simultaneamente. Hoje em dia, muitos moradores que são antigos pacientes e descendentes de quem viveu por aqui, perderam tudo com as fortes chuvas e enchentes na região. Neste momento, a gente sobrevoa a Colônia Santo Isabel, que está completamente também submersa. Conhecendo mais a colônia, me deparei com grandes estragos. Afinal, muitas casas foram construídas às margens do rio Paralpeba. Resolvi voltar à comunidade, levando alimentos, colaborando um pouco para amenizar a perda dos moradores. Voltei agora, trazendo toda a situação, estou deixando aqui na sede do Mohan, para ser destinado às pessoas que foram afetadas pelas enchentes aqui na região. Obrigada mais uma vez pelo retorno aqui à nossa comunidade e, sobretudo, para esse ato solidário. Certamente, muitas famílias aqui estão numa situação de vulnerabilidade muito grande e, com certeza, vai ser um mato muito importante para elas fazerem essa retomada. E é isso, a gente tem um recado para vocês. Hansenise tem cura. E preconceito também. Foi uma alegria conhecer a Colônia Santo Isabel, apesar de toda a destruição que eu vi aqui por causa das enchentes. E eu pretendo continuar somando forças junto ao Mohan para erradicar de uma vez por todas as rancenias e acabar com preconceito sobre a doença.